Fala galera, beleza? Essa é a nossa aula de número 8 E nessa aula a gente vai estar vendo sobre colisão, colisão simples Então a gente vai fazer o nosso projeto, o inimigo colidir com o nosso personagem Até o presente momento, nosso projeto está dessa forma Vamos lá ver Dessa forma Estamos nos movendo, parando nas laterais da tela E o nosso inimigo está batendo em cada uma das paredes da nossa janela Nosso objetivo agora vai ser impedir que o inimigo atravesse o nosso personagem Correto? Então vamos lá Primeiro vamos aumentar a velocidade do inimigo Porque eu tinha deixado em um só para explicar para vocês Colocar 4 Aumentar um pouco a velocidade Para ficar melhor Beleza Aqui ele ainda não está colidindo Então vamos para o projeto Primeiro a gente vai fazer a função E eu vou explicar depois como que funciona a ideia da colisão Certo? A gente vai fazer uma função booleana Ou seja, vai ser do tipo dessa variável aqui Verdadeiro ou falso somente que ela vai indicar Se for verdadeiro, colidiu Se for falso, não colidiu Então vamos fazer a declaração dela Colisão E aqui Como parâmetros A gente vai definir O primeiro e o segundo elemento Então vamos lá O elemento A letra A vai indicar O elemento 1 E a letra B vai indicar O elemento 2 Beleza Vocês podem usar qualquer nome de variável Certo? Eu vou usar isso porque essa função Ela vai ser A gente vai criar ela aqui E vai usar ela Vai chamar ela quando for necessário Então eu vou deixar A e B mesmo Especificado aqui em cima Ou seja O elemento 1 vai ser ou o inimigo ou o personagem E o 2 também Qualquer um dos dois Então vamos lá O primeiro elemento Vai ser o elemento A X Que vai ser a posição X dele E a posição A Y Só que isso daqui são variáveis Do tipo Float Certo? Beleza Agora a gente vai ter que declarar Os tamanhos Em comprimento e altura Do nosso elemento A Então vai ser Float A Comp E float A Out Ou seja Comprimento e altura Do elemento A Agora a gente vai declarar As mesmas variáveis Para o elemento B Então vamos lá Float Float B X E float E float B Y Float B Comp E float B Out Beleza O elemento A A gente vai usar o nosso inimigo Então vamos colocar aqui Inimigo E aqui Algum outro elemento Ou nosso Personagem Ou Outro Elemento Então vamos lá Só que o nosso inimigo Ele não tem comprimento e altura separado É tudo a mesma coisa Então a gente vai colocar Uma variável Somente Certo? Então vamos lá Vai ser A X E ou não Vamos voltar Vamos deixar do jeito que estava Porque é melhor para vocês entenderem Ao invés de colocar Uma variável só Deixa assim mesmo Comprimento e altura A gente coloca a mesma variável Depois Então beleza Nosso primeiro elemento X Y Comprimento e altura Segundo elemento X Y Comprimento e altura E aqui dentro Vai vir a lógica Da colisão Que a gente vai usar Ifs Um monte de ifs aqui Como é um quadrado São quatro lados Que a gente vai querer colidir Então vão ser quatro ifs Um dentro do outro Então o primeiro if Vai conter A posição A Y Vai verificar Se o A Y Mais O A Alt Ou seja A posição Y Mais a altura dele For Menor Que B Y Então Isso daqui Vai retornar Falso Ou seja Não colidiu Vamos lá no Imagem para mostrar para vocês Nosso inimigo E aqui embaixo Nosso personagem O nosso inimigo Vai ser O de cima Vai ser a letra A Então Esse ponto aqui É o ponto AY Certo? AY A Y Mais Altura Vai ser Esse ponto Aqui embaixo Então Nesse primeiro if A gente está indicando Aqui ó AY Mais a Alt A gente está indicando Esse ponto aqui embaixo Certo? A gente vai usar Esse ponto aqui Então vai perguntar Se esse ponto Essa altura do nosso retângulo Vai estar Ou seja Imaginem que tem uma linha aqui Vai perguntar Se essa linha Do nosso inimigo É menor Que BY Se aqui É o AY O BY É do segundo Quadrado Que vai ser Esse ponto superior O BY Sozinho É o superior Então vai perguntar Se Essa linha É menor Que O nosso BY Se isso for verdade Vai retornar falso Então não está colidindo Certo? Porque essa linha Está Acima dele Lembrem que aqui Cresce Para baixo Então aqui É o ponto zero E aqui É o ponto 400 Então Aqui Está certo Então aqui Retornou falso Porque não colidiu Beleza? Vamos para o outro A outra verificação O próximo agora Vai verificar Retornou falso aqui Embaixo Embaixo a gente coloca Um else if Para o próximo Termo Que vai verificar Se AY Sozinho É maior Que B Y Mais B Out Agora vai verificar Embaixo Se for Retorna Falso Também Vamos voltar No No caso aqui Está ao contrário Agora Está perguntando Se o AY Que é esse ponto Aqui É Maior Que BY Que é esse ponto Mais Bout Que agora Vai ser esse ponto Aqui Se for Maior Ou seja Se esse ponto Aqui Colidir com esse Então Teve a colisão Só que aqui Não vai colidir Porque No nosso jogo Não vai bater Embaixo Mas se esse Se esse elemento Aqui tivesse Em outra posição Tivesse Por exemplo Aqui assim Se o nosso personagem Tivesse aqui E esse Viesse para colidir Com esse Aí sim Existiria a colisão Mas ele está perguntando Se AY É maior Que B Nesse caso aqui É maior Porque o nosso AY Está nessa linha E o BY Está nessa Então aqui Vamos supor Que o valor 5 Aqui é 10 10 é maior que 5 Então não está colidindo Certo? Então beleza É verdade Está retornando falso Não está colidindo Quando não colide Retorna falso Quando colide Retorna verdadeiro Então mais uma Afirmativa Agora a gente vai Verificar as laterais Aqui a gente verificou A parte de cima Se colide com a parte de cima Do nosso personagem E aqui Se colide com a parte de baixo Do nosso personagem Agora a gente vai Verificar Se colide Com os lados Então AX Mais A COMP Vai verificar Se isso daqui É menor Que BX Se for Retorna Falso Porque não houve A colisão também Então vamos voltar aqui Agora Vamos imaginar Nosso inimigo aqui E o nosso personagem aqui AX mais A COMP É quem? AX É o ponto zero Ou seja É essa aqui Mais o A COMP Comprimento A gente sempre olha Nessa direção Certo? Está verificando isso aqui Então Esse é o ponto Que a gente está declarando Na nosso IF Que é o AX Mais A COMP Então a gente quer saber Se esse ponto É Menor Que BX BX é só Esse daqui sozinho Então imagine novamente A linha Do Nosso inimigo E a linha Do nosso Personagem Como já foi dito Cresce Dessa forma Beleza? Então aqui É o zero E aqui É o nosso 600 Então vai crescer Está perguntando o que? Se o AX Que é esse ponto Mais o comprimento É Menor Que esse Então vamos supor que aqui É 5 E aqui É o nosso 10 É verdade? Sim É menor Então não houve colisão Está retornando Falso Ainda não teve Ainda não teve Nenhuma colisão Então Último Parâmetro Vai ser o AX Sozinho Vai perguntar Se ele É maior Que o B X Mais B COMP Se for Retorna Falso Voltando Para o GIMP Agora vai mudar Um pouco Vai ser Isso aqui Vai ser do outro lado Personagem Opa Inimigo Certo? Vai verificar esse lado aqui A mesma coisa Agora é o AX Sozinho Do nosso inimigo E o BX Mais BCOMP Agora vai ser esse ponto aqui Então Nesse ponto aqui Vai verificar Se o AX Sozinho Que é essa linha aqui É maior Que Essa linha Do nosso Personagem Crescendo Nessa direção A gente conclui Que Sim É maior Vamos supor que esse daqui É o 500 E esse daqui É o 10 500 É maior que 10 Então Essa aqui Não está havendo colisão Então beleza Retornando Falso de novo Até agora não houve Nenhuma colisão Pelos exemplos que eu dei Se não acontecer Nenhuma dessas Possibilidades aqui Se não acontecer Se não acontecer Nada disso Ou seja Se não estiver colidindo Se não cair Nenhuma verificação Dessa Vai retornar Verdadeiro Ou seja Verificou Não colidiu Não caiu Nenhuma dessas Quatro opções Então está colidindo Vamos voltar lá Explicar melhor Aqui ó Nosso inimigo Cadê? Nosso personagem Nosso inimigo Nosso personagem Nesse momento Retornou o que? Falso Porque O nosso Ax Nosso Ay Mais A altura É Menor Do que O nosso By Y Então aqui Nesse momento Não está havendo colisão Certo? Só que Caiu O exemplo que eu mostrei Caiu no nosso Primeiro exemplo Aqui ó É verdade Isso aqui está acontecendo Então retornou Falso Ou seja Não está tendo colisão Porém Se o nosso inimigo Tiver aqui embaixo Vai haver a colisão Por que? Esse O nosso Ay Mais O nosso Comprimento Nossa altura Na verdade É essa linha aqui Certo? E a linha Do Nosso personagem Também é essa Então o que Que a gente conclui? Que o Ay Mais Vamos ver Que o Ay Mais o A Alt É Igual Ao nosso By Quando for Igual Não caiu em nenhuma Das opções Que lá só tem Menor Ou Maior Não tem a opção De igual Quando for Igual Ou seja Quando Essa posição Quando o Y dessa posição For igual A mesma posição Do nosso personagem Ou seja Se os dois Estiverem Na mesma posição Alguma quina Estiver na mesma posição Vai haver A colisão Então vai retornar Verdadeiro Ou seja Houve Colisão Certo? Essa é a lógica Da colisão Beleza Criamos a função Tentei explicar O mais detalhado possível Agora a gente vai Colocar essa função Para rodar Vamos lá No inimigo Movimento inimigo A gente vai lá No final Do movimento Do inimigo E vai Colocar um If Para verificar Se houve A colisão Então a gente Coloca a nossa função Colisão E os parâmetros Que vai ser Primeiro É o inimigo Inimigo X Inimigo Y Agora o tamanho Do nosso inimigo Inimigo Cumprimento Altura Inimigo Cumprimento Altura Agora A gente já Pôs o inimigo Tem que pôr O personagem Para verificar Se um vai colidir Com o outro Então Person X Person Y Person Cumprimento E Person Altura Vai verificar Se isso daqui É verdade Sinal de igualdade Aqui Para verificar Se existe A colisão Certo Estava falando Isso com O nosso programa Se Essa função Que a gente Declarou ali em cima Retornar Verdadeiro Então Houve a colisão Mas se houver A colisão O que vai acontecer A nossa velocidade Em Y Vai mudar A receber menos Velocidade em Y Ou seja Colidiu Assim que colidir Assim Que colidir Nosso inimigo Está se movendo Nessa direção Assim que colidir Que for verdade A velocidade Vai mudar Então Nosso inimigo Vai mudar De direção A mesma coisa Que acontece Com as bordas Da tela Então Se colidir Com o nosso personagem Alguma borda Do nosso personagem Nossa velocidade Vai inverter Certo Hora Do teste Vamos ver Se está rodando Está colidindo Beleza Vamos diminuir A velocidade Velocidade Onde está você Aqui Velocidade Vou colocar o 1 De novo Espera aí Aqui Observem que quando A posição for igual Vai inverter Essa é a colisão Essa é a colisão É basicamente isso Essa é a ideia De colisão Ou seja Dois corpos Não ocupam O mesmo lugar Essa é a mágica Ok Então Só que Tem um pequeno detalhe Aqui Quando pegar do lado Vai bugar Está vendo Porque o nosso X Não está recebendo Velocidade negativa Também Então Vamos fazer Isso aqui Agora Vamos arrumar Isso Que quando pegar Do lado O nosso X Continua Indo para sempre Aí Dá esse bug Horroroso Então Vai inverter A velocidade Em Y E Velocidade X Também inverte Só para vocês Verem o resultado Velocidade em X Vígula Salva Compila Só que em cima Vai colidir E vai vir para o lado Contrário Assim Certo E o bug Foi arrumado Aqui em cima Agarrou Porque Geralmente Quando pega na quina Dá um Certo bug Mas Isso eu não consegui Resolver Infelizmente Mas é isso Aqui a gente Só inverte A velocidade Em X Que ele vai Não vai bugar Do lado Mais Mais para frente A gente vai fazer Um esquema melhor Para poder não Acontecer isso Certo Então Beleza Aqui Vamos fazer Só uma coisa Mais interativa Para quando Acabar Quando o personagem Bater no Inferior da tela O jogo fecha Então vamos fazer isso A aula ficou meio grande Peço desculpa a vocês Mas essa não tem como cortar Meio difícil Tem que ser direto Aqui Quando ele pegar Na parte inferior O nosso jogo Vai fechar Então Vai como se fosse Você perdeu Então O executando Aqui Vai receber Falso Vamos declarar Executando Recebe Falso Beleza Aumentar um pouquinho A velocidade Aqui 3 3 Aí ó Tá colidindo Bonitinho O jogo Tá rodando Porém Se pegar Na tela Fecha o jogo Certo? Bom galera Por hoje Era isso que eu queria Passar para vocês Tentei ser o mais Claro possível Na explicação Da colisão É realmente complicado Quando a gente Tem o primeiro contato Com a colisão É meio complicado Eu entendo Mas espero que vocês Tenham entendido E eu vou mostrar Para vocês Mais uma vez O meu jogo Como que ele está Eu coloquei mais Algumas classes Aqui Classes não Coloquei mais Alguns arquivos Coloquei alguns Áudios a mais E tal Uns efeitos bacanas E vou tirar o fone Aqui para o poder E produzir para vocês Aqui para vocês E é isso, o jogo está assim. Basicamente é isso, o jogo até que ficou bem interessante, tem mais coisas que eu quero fazer nele, preciso de um pouco de tempo. E para essa aula é só isso, espero que vocês tenham entendido. E peço que comentem sugestões, críticas, qualquer coisa, só para eu saber como que estão os vídeos, se querem que façam alguma coisa diferente, qualquer coisa assim, podem falar, que eu respondo os comentários. E aguardo vocês na próxima videoaula, então até a próxima, valeu!